Com calma e paciência, o Senhor pode me ensinar Se eu tiver coragem, sei que o Senhor vai me sustentar Com calma e paciência, o Senhor pode me ensinar Se eu tiver coragem, sei que o Senhor vai me sustentar Contigo subo montanhas, vou te atravessar o mar Se água aqui me derrubar, o teu amor vai me levantar Contigo subo montanhas, vou te atravessar o mar Se água aqui me derrubar, o teu amor vai me levantar O teu amor supera tudo, me faz ir além Sei que não sou só, sei que quando eu chamo, você vem O teu amor supera tudo, me faz ir além Sei que não sou só, sei que quando eu chamo, quando eu chamo, você vem Você vem A minha confiança em ti me faz doar, me faz doar Enquanto estou a esperar, eu sei que vai me honrar Eu sei que vai me honrar A minha confiança em ti me faz doar, me faz doar Enquanto estou a esperar, eu sei que vai me honrar O teu amor supera tudo, me faz ir além Sei que não sou só, sei que quando eu chamo, você vem O teu amor supera tudo, me faz ir além Sei que não sou só, sei que quando eu chamo, quando eu chamo, você vem Você vem Sei que quando eu chamo, quando eu chamo, você vem Sei que quando eu chamo, você vem Eu não sei, eu sei que quando eu chamo, você vem Obrigado.